E lá, infelizmente, você também é alvo do assédio judicial. Como é que você lida com isso? Olha, uma das vezes, foram mais de duas dúzias, era a mesma questão, era um deputado, não vou falar nem o nome dele, para ele não ter os 15 segundos de fama, lá do Rio de Janeiro, que espalhou nas redes dele qual era a acusação, o formulário, como entrar. E as pessoas do Acre, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, todo mundo, foi umas duas dúzias, um monte sobre aquela... Isso ocorreu outras vezes, e aí o doutor Alexandre Fidal, que é o advogado que me defende, teve de fazer, me defender em cada uma dessas ações nos lugares mais disparatados. E algumas vezes foi necessário recorrer, e ganhamos, quer dizer, eu não ganhei, quem ganhou foi o doutor Fidal, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, então tem coisas que são absurdas, e é bem como foi, bem disse o entrevistado, é no sentido de coagir, de ameaçar, de criar um medo. No caso meu, não dá certo nada disso, mas eles fazem justamente isso. E nesses últimos três anos, a situação ficou muito pior. Sim, mas muita gente fica intimidada e tem medo dessa censura, né, Capaz? Você sabe que eu fico impressionado, Karen, com esse tipo de atitude, né? Você olha e fala, as pessoas descem num nível e acham que esse nível já é o fundo do Poço, e não é, descem mais fundo ainda. Eu nunca vi a expressão assédio judicial, aonde a gente chegou em termos de constrangimento da possibilidade das pessoas se manifestarem livremente, colocarem suas opiniões, e para a gente perceber como o Brasil tem dificuldades hoje, não importa se você é de um lado, de outro, isso é coisa de esquerda, direita, posicionamento, nós temos que ter bom senso, política exige bom senso, exige equilíbrio, possibilidade de se manifestar, não está de acordo com a ideia, discute com argumento. É preciso debate, né? Debate, debate com alto nível, argumentação, isso aqui é importante. Agora, as pessoas que não conseguem debater, recorrem a isso, porque aí a única forma que eles vêm é calando, aí vamos calar, não vamos deixar falar, porque alguns ficam com medo, realmente, não tem condição de se defender em 150 comarcas, vários, teve um jornalista que foram incêndios, cidades diferentes. Foi o Vira Lobato, foi um caso célebre na Folha de São Paulo, por causa de uma certa igreja aí, em que ela fez a matéria, e essa certa igreja espalhou, e foi uma loucura. Acho que foi um dos casos mais célebres, foi justamente o dela. Exatamente isso, é impressionante.